Devagar, hein? Tá vindo muito voado. Tá vindo muito voado. Devagar! Devagar! Vem, freio! Vem, velho! Devagar os dois! Vai, Juninho! Vai pra frente! Manda o Juninho pra frente, cara! Calma aí! Vai, Juninho! Caraca! Ah, isso aqui é o banco do sul quebrar, o Lohan tá fudido. Olha a baliza, Lohan! Tô, velho! Tô falando aqui! Pajé! A baliza, Pajé! Porra! Toda corrida é isso, caralho! Liga no... Oh, a baliza, Lohan! 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 A CIDADE NO BRASIL